A humanidade sempre teve como objetivo ser mais feliz, saudável. No entanto, a vida moderna muitas vezes nos afasta desses ideais de qualidade de vida. Mesmo assim, muita gente encontra força, reage e, aliando bom humor e alegria à sua vida, supera todos os seus obstáculos. Eu e você, hoje, vamos descobrir um pouco mais sobre a origem do riso, sua influência no trato social e até seus efeitos na saúde das pessoas. Juliana Oliveira, apresentadora do programa especial na TV Educativa, é uma jovem que, com muita determinação e bom humor, superou obstáculos e conquistou o seu espaço. É com ela que a gente vai conversar agora. Você sofreu um acidente de carro e isso mudou a sua vida. Então, como é que foi encarar essa nova realidade? O apoio da família, dos amigos é fundamental, mas o principal está dentro da gente. O principal, a gente tem que tirar lá do fundinho da alma, que todo mundo tem. O quanto isso influenciou na sua recuperação? 100%. Acho que o otimismo é fundamental, sorrir é muito bom, ser alegre, curtir cada momento. Para mim, isso foi e é fundamental no meu dia a dia. E você? Você acredita que o bom humor é fundamental para a sua saúde? Com certeza. Pessoa alegre, ela está sempre mais leve. Sou um rapaz, graças a Deus, muito difícil de eu parar em médio. Rir é a melhor coisa do mundo, ser alegre, ter bom humor é a melhor coisa do mundo. Vontade de se cuidar, né? O emocional, ele afeta o físico, efetivamente. Da mesma maneira que o físico também afeta o emocional. Por isso, hoje em dia, o sedentarismo, ele deve ser tão combatido. Charles Chaplin disse, estou sempre alegre. Essa é a minha maneira de resolver os problemas da minha vida. Vamos conhecer Luiz Igreja, um ator que já foi um palhaço do projeto Doutores da Alegria. Você fez parte dos Doutores da Alegria, Igreja? Fiz, fiz. Na verdade, me desliguei o ano passado. A cada vez que a gente entrava numa enfermaria, a gente não tinha muita dimensão da doença, da falta de saúde. Mas a gente olhava ali no olhinho de uma criança e via que ali tinha uma criança. E que ali morava alegria em algum ponto. Ali tem criatividade, ali tem esperança. Você acha que a pessoa bem-humorada vive mais, vive melhor e vive mais? Eu acho que esse vive mais aqui, gente, é no sentido de intensidade, não? Com certeza. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que rir é um ato de sabedoria. E você? O que é que te faz dar uma boa gargalhada? Por falar em bom humor, esse é o Oscarito. O riso, um espanhol radicado do Brasil, que se tornou um dos maiores humoristas de todos os tempos. O riso é uma estratégia emocional do brasileiro para compensar a falta de estruturas públicas que ele não tem durante toda a sua história. Talvez o Brasil tivesse uma história muito mais violenta hoje se não fosse o riso. As filosofias orientais nos alertam para os benefícios do equilíbrio, do riso e do bom humor há milhares de anos. Ele, especialista na meditação do sorriso interno, sabe muito bem disso. O que acontece com o corpo quando a gente dá uma boa gargalhada? Um monte de operações bioquímicas, mas a primeira delas envolve um músculo. Que se as pessoas que estão nos ouvindo praticarem com esse músculo, elas estão salvas. Envolve esse músculo e um outro músculo chamado perinho, que é aquele que você segura o xixi. Certo. A união desses três músculos, são dois aqui e o do perinho lá embaixo, forma um triângulo. Então, quando você gargalha, o que acontece? Esse músculo salta. Faz aí. Ele empurra meu dedo. Ok. Porque nesse momento, seu perinho sobe e é injetado no seu corpo uma ressonância que vem da Terra, chamado bioeletromagnetismo, que a Terra, ela funciona dentro de um ritmo cósmico. E nós captamos ela pela sola dos pés. Então, a gargalhada, sem que você saiba quando você ri, você joga dentro do seu organismo essa energia. E ela nutre todos os órgãos e é por isso que o riso cura. Então, deixa eu aproveitar aqui. Dez antibióticos aí. E você? O que acontece com o seu corpo quando você ri? A gente fica mais leve. Mais disposta. E alegria. Seu corpo se relaxa completamente. Sabe que rir é o melhor remédio? É duas terapias para acabar com o mau humor. É rir e cantar. A alegria é um estado natural do ser humano. O que mais nos poda a nossa própria alegria, a nossa felicidade, é querer agradar os outros. Nós somos, desde pequenos, treinados para agradar os outros. Vai podando os sonhos, podando os desejos das pessoas, podando a conexão das pessoas com elas mesmas. E as pessoas desaprendem a rir. As pessoas ficam mal humoradas, enfesadas no dia a dia, não sabem nem rir delas mesmas. Eu sempre achei que o povo brasileiro tem um astral super positivo. E é isso que impulsiona a gente, mesmo nos momentos mais difíceis. E saiba, sempre há tempo de se alterar a rotina em busca de qualidade de vida. Eu e você hoje nos divertimos, nos emocionamos e com certeza aprendemos a levar a vida com muito mais alegria. Se você quiser saber alguma coisa mais sobre o nosso programa, acesse o nosso site. Um super beijo para você e até a próxima semana. Um super beijo para você.